Música Ai, prima! Prima, quer dizer que vocês separaram e depois você pediu pra voltar? Eu não resisti, Fran. É o amor. Nossa, prima, devia ser muito amor. Mas muito, mas muito amor mesmo pra não resistir a América. Meu olho tá ruim, meu ouvido tá bom, hein? Ah, problema. Ai, prima, eu tô doida pro Gerson chegar, porque eu tenho certeza que quando ele me vê de noiva, ele vai cair durinho. Ai, querido. Ai, vai dar, prima, vai dar. E aí, Soraya, tá passando mal ainda, menina? Joga isso pra fora. Vira essa boca pra lá, ainda não tá na hora, não. Soraya, por favor, para de comer os docinhos que o meu namorado encomendou pro nosso noivado, senão eu vou ser grosseira com você. Ô, Fran, olha a grosseria com a futura mãe do meu filho. Então você vai ser pai de pet, porque isso aí tá com uma solitária, eu não paro de comer, cara. Gente, o que é isso? Parem de brigar, tem comida de sobra lá na garagem. Ou sobra de comida, né, tio? Come, eu já vou lá buscar. O que eu posso fazer, poinhão? Eu tô com fome de três. Três? É. Irmã, gente, segura. Assim eu vou quebrar a banca do Bolsa Família, hein? Família! Ai, meu Deus, gente. Eu tenho um comunicado a fazer. Ai, meu Deus, chegou. Ai, meu Deus, vou me aguentando. Chegou a hora da revelação. Ai, eu tô feliz. Eu também. Olha, eu quero saber, pra mim não importa o sexo, o importante é que vem com saúde. Ih, para de me agorar, eu quero os dois. Calma, calma, que essa notícia, ela vem com muita alegria. E uma nova vida. Ai, fala logo. Fala logo que eu quero pegar essa nova vida e fugir daqui com você, fala logo. Que isso, Nazaré Tedesco, tá maluca? É com muita alegria que eu comunico a vocês que... E eu e Gerson, nós vamos nos casar. E eu vou ser papai. Não, pera, como assim? Gente, pera aí, eu não tô entendendo mais nada. É charrevelação, é noivado. Melhor a gente cancelar essa ideia de buffet e a gente, sei lá, chamar logo o Rodizio. Ô, Cris, que história é essa que você vai ser pai? A gente não tinha combinado de ter um serzinho só depois de casar? O único ser que tem ali dentro é a cerveja. Que isso, América? Põe, Yorca, e aquele negócio que você falou, é... Bebê, enjoo. Não, de bebê, de bebê. Ontem eu bebi. Eu li errado, então, a revelação do Noah, é isso? Revelação, só se for o grupo Revelação que eu assisti ontem, né? Caramba, então, é o primeiro caso que eu vejo que o bebê abandona o pai? Calma, gente, calma, não é nem chá e nem noivado. É sobre a minha transferência. É isso, é isso, foi o que o Américo falou. É sobre transferir o seu nome pro meu. Amor, no caso, é transferência do time. Ai, gente, que isso? Américo, eu vou te transferir pro plano superior. Não, 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 mas ele tava com a lista de revelação da noiva. Não, revelação do Nova. É o novo time, é Nova Gamboa. Hum, eu posso explicar. Eu li errado, né? Meu olho me traiu, até por isso que eu entendi que se chama córnea. Família! Estão distribuindo esses bonés ali, por causa da comemoração da contratação do novo atacante do Nova Gamboa. Inclusive, deixa eu ligar aqui, segura aqui rapidinho, vou ligar aqui pra presidente do clube, pra saber se o negócio do contrato, calma aí. Oi, tudo bom, querida? Aqui quem fala é o Gerson. Aham, isso mesmo. É, eu liguei pra saber sobre a nossa assinatura aí do contrato. Como é que tá? O que? O Américo? Hã? Não, mas o Américo não é meu empresário. Já botaram outro jogador no lugar? Não, mas calma aí, ele não é meu... Cotchoca, vou ter que me humilhar pra voltar pro Mangu. Américo, tu cancelou o meu contrato com a presidente do clube? Eu achei que ele é presidente do fã-clube. Américo! Américo! Tô pronta, vamo! Ai, tá tão linda! Tá linda! Tá linda! Tá linda! O que que é isso, Américo? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão e meus cabelos, olham em meus olhos, começou a falar. Disse agora que quer fazer cover desses cantores aí. Aí eu trouxe aí a peruca da Fantasias. Pedir exclusiva pro Américo. Ô, 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 Billoquinho. Eu te amo de qualquer jeito, meu amor. Tira essa peruca, pelo amor de Deus. Foi, Luciana. Você não gostou, é? Vamos deixar o Américo aí, vamos dar uma voltinha? Prometo que eu não vou falar de macho. Isso! Mas assim, vamos focar, cerveza, ver homem com lindo, gostoso? Vamos lá, né? Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, filho, vira passarinho e quer voar. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que sandália, eu adorei aquela sandália. Américo, o que é isso? Tá com essa peruca ainda? Luciana, calma que eu tô investindo num novo estilo. É, o estilo feio. Américo, tira isso. Gostou, amiga? Fui eu que fiz. Américo, quem é Pepita, Américo? Calma, Luciana, olha só. Isso aqui, ó, a Silé que fez. Eu não pedi nada pra ela fazer isso aqui. Você não pediu, não. Você implorou pra mim fazer essa tatuagem aqui, ó, cê menina. Deixa eu ver. Aqui, ó, habla, habla. Pepita, amiga. Quem é essa mulher? Você conhece essa pitada de Pepita? Quem é essa mulher? Eu vou te matar. Luciana, Luciana, quem é isso, Luciana? Você tá morando em Copa Aneta? Não conhece a Pepita? Pepita é uma grande cantora? Popstar brasileira? Então, pelo amor de Deus, e já foi ex-namorada do Américo. É de mais Américo. Pois é. E agora a chaleira que a água cai. Luciana, eu posso explicar. Bom bom. Eu pedi pra ela tatuar Papito. Papito, que era meu apelido na época do futebol em Bangu. Não, isso é verdade. Eu posso servir como testemunha, mas isso não prova nada. Tá vendo só? Viu? Não era o Papito pé de lança. É. Não, mas tem também a Pepita que é a namorada dele. Que é. E eu só tô jogando essa história agora pra trazer uma confusão, pra trazer um tumulto. Mas ele namorou com a Pepita? Por favor. O que ficou nos anos 90? Ficou nos anos 90. A Pepita morreu. Gente, a Pepita morreu. Que isso? Aqui, eu não tô bem. Calma, não é a Pepita, cantora famosa, maravilhosa, mãe do Luca, não. Não é essa, entendeu? Eu tô falando da Pepita, da Nadinha de Bangu. Danadinha de Bangu? É, né, filha? Namoradia dele. E que tacou na testa dele, assim, ó. Fracassado. Mas olha só. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Isso foi em outro tempo, entendeu? Na época que eu tinha azar no amor e sorte no azar. Isso continua, né, primo? Tô, 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 pera aí. O Américo não namorou a Pepita, cantora? Ah, então foi um livramento, né? É, meu irmão. Que bom. Eu sabia que era muita bateria pro celulazinho dele. Américo, cadê o motoboy? Diz que escova que você me prometeu. Família, o que que tá pegando? Ah, teu pai, filho. Ele pegou e tatuou o nomezinha de ex. Ah, que isso, menina? Habla, habla. Ex? Pai, mentira, eu tô chocada que tu namorou o Papito. Quem é esse? Tá vendo? A Michelle entende a minha letra. Luciana, eu sou completamente inocente, Luciana. Ai, tá bom, Biloco, eu acredito em você, mas apaga logo essa tatuagem, porque isso me dá gatilho. Tá, eu vou apagar. Vou apagar a tatuagem, gatinho, vou apagar tudo. Calma, 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 calma. Vamos chamar o chakra, vamos organizar esse chakra. Isso aí é uma tatuagem de renda, então, cinco, seis dias ou cinco anos, eu não sei. Daqui a pouco some, garota. Chega, gente. Tatuagem verdadeira foi o que eu fiz da Cleide, entendeu? Da Cleide? Eu gastei muito dinheiro pra apagar no laser e doeu pra caramba. Ah, é? Então só eu que não tive tatuagem? É que palhaça dessa. Pai, tu tá falando demais. Ai, meu Deus, agora que esse divórcio sai. Biloco, eu posso explicar. Para com essa música, pelo amor de Deus. Não vai ter divórcio nenhum. Mas você vai ter que tatuar Biloco bem grande. Ele é uma celebridade, Américo. Qualquer postagem dele dá milhões de curtidas. E quando eu digo milhões, 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 milhões... Tive uma ideia. Me chama de achai e me dá cobertura. Ô, seu Astolfo, olha aqui, ó. Muito repouso e bastante água, tá? Você fica tranquilo aí. Eu tenho que ir pro meu curso agora, tá? Obrigado. Nada, tchau. Não vai dar nem um beijinho? Claro. Claro. Prazer, viu, Fred? Prazer, viu? Foi mal. Bom, gente, eu acho que também já deu meu horário. Tem um monte de coisa pra fazer. Nem paguei a conta do bar lá. O pessoal deve estar atrás de mim. Valeu, gente. Obrigado. Não, peraí, peraí. Eu quero te agradecer, né? Te oferecendo um achai de melhor qualidade. O de maior qualidade. O Américo oferecendo achai de graça. Nem quando tá fora da validade ele vai vir. Eita, mas já que tá aqui, seja bem-vindo ao achai, porque o seu astolfo, ele é o quê? Ele é uma coisa tombada. É um patrimônio tombado nosso. É verdade. É a terceira vez que ele cai só essa semana. Não, me exagera. Eu até tô melhor. Eu vou levantar aqui. Não, não tá melhor, não. Não tá melhor, não. Não tô? Não tô. O senhor tá com a dor muito grande no pé. Isso é dor no pé. É falar da dor, ele lembra, dói de novo. Nossa senhora. Bom, gente, eu nem sou muito do açaí, não, mas já que vocês fazem tanta questão, eu vou provar. Mas parece muito seco isso aqui, né? É certeza que tem açaí aqui mesmo? É por isso que o nome é açaí, porque metade da experiência é achar o açaí. Ah, entendi. O que é isso? Você tirou foto? É pro meu filho e pro meu cunhado, que eles têm vergonha de mim. Foi terceiro aqui, já tiro. É o que é do cara. É o que é do cara. Por favor. Não precisa. Nada, não precisa. Não, não precisa incomodar. Não, não precisa incomodar. Pode ficar com a ideia. O rótulo, segura. A rótulo aqui, ó. Isso. Pode até pra não aparecer muito baixo aí. Levanta o rótulo pra frente. Levanta o rótulo só um pouco aqui pra Luísa. Não, tá muito esquisito isso aqui. Foi o que eu falei, deu minha hora. Valeu, um prazer estar com vocês aqui. Até mais. O senhor Astolfo, né? O rosto tá péssimo ainda. Mas acho que ele tá melhor ainda, né? Mais antes desse jeito. Fechou, gente? Vai trever aí. Eu vou, Fred, a porta pra te contar. Deixa comigo, eu te levo pra lá. Você vai mostrar onde é a saída? Isso. Gostei. Cadê a foto? Cadê a foto? Olha aqui. Ai, Américo, você é um açougueiro, cara? Por que você cortou a minha cabeça e os braços do Miguel? O que importa é o filé do famoso, entendeu? Aqui, ó. Posta no site que ele vai ser o nosso garoto propaganda. Opa, isso é uso indevido de imagem. Que indevido? Indevido o quê, rapaz? Eu já tô devendo um montão de gente. Eu tenho só essa chance. Posta aí. Opa, isso vai te dar processo. Posta foto de famoso sem autorização, pô. Américo, chama a vigilância sanitária porque viralizamos. Olha só, 100 curtidas em 15 segundos. Ah! E que isso, hein, coiadão? Toma, 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 toma. O quê? Ué, tamo muito bem, tá, Américo? Não é por nada, não. O pessoal não tá me deixando em paz, cara. Todo mundo comprando o achai. A pré-venda do achai, na real. Até o gerente do meu banco me ligou preocupado. Por quê? Ele achou que tava com problema de vista porque ele falou que nunca viu minha conta no azul. Aí, Américo, a gente tá indo muito bem. Logo, logo a gente vai estar no mais você. Tá lá com a da Maria Braga. Eu não vou nem jantar pra guardar a barriga e dar preju naquele café da manhã. Só se for no café dos eliminados. Por quê? Porque não tem anjo que vai salvar meu pai do Fred. Por quê? Olha isso aqui. Ah! Américo, o Fred é garoto de propaganda do Pitai. E aí, ele vai perder o patrocínio por causa do achai. Ou seja, vai rolar processo. Miguel, apaga isso antes que eu seja mais processado que produtos embutidos. Tô tentando. Ih, Américo! O quê? O que foi, Cris? Já é tarde demais. Já tá em todas as páginas de fofoca da gamboa. O gambobados, o gambabado, o gamboxixo, o bangadado e o bombilido. Pai, o que é isso? O que você tá fazendo? É, pelo menos eu vou me acostumando em ver o sol nascer quadrado. Vamos fazer o seguinte. Eu vou baixar a porta da garagem. Vai lá, fecha o que você puder lá. Vem, vem. Eu falei pra você que a gente colhe e te planta, tá vendo? Mas eu não imaginei que ia plantar um montão de boleto. Ainda mais essa agora. Calma, pessoal, cara. Sabão líquido. Sabão líquido. Sabão líquido. Sabão líquido. Põe a água. Põe a água. Põe. Põe, põe, põe. Aconteceu um incidente. Eu fiz besteira. Mas no seu caso não é incidente, né, prima? É rotina. Você parece bebeza sem nascido. Você faz uma cagadinha atrás da outra. Fran, por favor, me ajuda a achar um negócio pra limpar esse vestido aqui? Eu ajudo, mas não é jogando cloro igual vocês estão jogando que isso vai resolver. Oi, mas calma aí. Isso aqui não é cloro, não. Isso aqui é detergente. Tá escrito aqui detergente. Não, porque eu reciclo embalagem. Isso aí é cloro. Espera, e o sabão é o quê? Esse já é água sanitária. Ah. Vai fingir. E água? Água é água, né? Nossa, aqui é cachaça. Porque hoje em dia o pessoal não tá podendo pro show levar garrafa. Saio vendo pros meus clientes já na garrafinha d'água. É, pai. Então, para a Luciana chegar, realmente você vai ser reciclado. Fran, eu sei que eu tô te devendo até a próxima geração. Ô, eu não tenho nada a ver com as suas dívidas, cara. Pelos nossos tempos de Bangor, que a gente brincava de pique-esconde no ônibus pra não pagar passagem, lembra? Ah, lembro. Claro, né, primo? O que eu não faço pela nossa família? Eu sabia que eu podia contar contigo, Fran. Tá ótimo, mas eu também quero mais cinco litros de açaí. América! Melhor perder cinco litros de açaí pra você do que cinco dentes pra Luciana. Vai lá, tá bom, tá bom. Vai, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Eu sou com amor. Oi. Ó, sapato novo comprado. Agora é só passar o vestido. Nossa, que maravilha de sapatos. Salto alto. Mas deixa eu ver aqui. Com esse preço aqui, é salto alto. Tem que ver se combina com o tie-dye, né? Que anda... O que foi, Américo? Tu nunca se importou com essas coisas? Mas nunca é tarde pra gente começar a prestar atenção no bom gosto da esposa, né? É, bom gosto ela tem pra sapato, mas marido, olha, ela errou um número, porque você vive apertado. Ai, vamos, deixa eu passar meu vestido, dá licença, porque eu tenho que me produzir ainda. Ai, que coisa mais linda, gente. Prima linda! Quer uma colherzinha de aceto? É uma delícia, não quer não? Ai, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tem as bijo pra festa? Ai, eu tô vendendo cada coisa linda. A prima maravilhosa, assim, da Frandora, sabe? É tudo cinco quilatos. Ai, eu já tenho, Fran, obrigada. Mas vocês são muito esquisitos, aconteceu alguma coisa? Claro que não. Não é nada que eu não sei. Você jura que o Américo tá falando a verdade? Que ele? O, é, meu primo? É, juro pela minha tia, mãe dele. Eu te pago o aluguel adelantado. Quer saber? A mãe dele não valia nada, ela é uma velha fofoqueira, falava de mim fazer intriga. Eu vou falar porque eu não sou baú. Américo manchou seu vestido, pronto, falei. É o quê? Américo, seu filho da... Eu não tô acreditando nisso. Ô, 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 Fran, olha só, dedo duro desse jeito, você podia desfilar na X9, São Paulo. Antes dedo duro, do que dura por completo. Américo, você arruinou meu vestido. Aonde que eu vou usar isso agora? Me fala! No Réveillon, no Réveillon, aproveita que tem todas as cores, vai atrair um montão de coisa boa. Eu não acredito que eu gastei todo o meu dinheiro desse vestido. Agora eu não tenho dinheiro pra maquiagem, nem pro salão. Pede emprestado pro meu pai, porque o corretivo ele já tá levando. É, parabéns, Américo, parabéns. Agora você arruinou todas as minhas chances de conseguir um trabalho novo no Rio de Janeiro. Saia da minha frente! Au, 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 au. Olha, hein, pai. Mas o senhor também fica assim quando eu dou o meu remolho também. Família, vocês vão me ajudar, né? Tio. É, não, sabe o que que é? Eu vou ter que voltar pro batente, porque lá pelo menos eu ganho uma grana vendo gente passar vergonha. Aqui é de graça. Fui. Fui. Miguel? É, eu preciso escrever, pai, porque aqui todo dia aparece início do ano letivo. Sempre ganho um material novo, entendeu? Fran? Oi? Nem pensava. Eu tô indo pro meu quarto agora ficar naquele ar-condicionado que tá pôcando maravilhoso, que ainda tem que cadastrar minhas mercadorias do sexy shop. Tadinha de Luciana, né? Luciana ficou arrasada, ficou triste, né? Coitada. Olha aqui, ó. Passa esse numerozinho aqui pra ela, ó. Gente... Tá procurando alguma coisa? É, não. Eu tava apenas conhecendo a geografia da casa. Isso me lembrou uma piada. Sabe onde a geografia encontra a música? No disco solo. Isso é uma piada, é pra rir? Não se incomode, não precisa. Não, não, não. Faça questão. Tô indo, tô indo, pode ir na frente. Vai você. Tô indo na frente. Miguel. O quê? Vai preparando os achais, que esse cara tá querendo alguma coisa. Sim, adoro.